Olá pessoal, uma coisa a mais que eu acho que daria para fazer é transformar esse circuito inteiro em um sub-circuito, tá? Acho que seria legal transformar, então vou criar aqui um ADD circuito, vou chamar esse circuito aqui de binário to set segmentos, binário to set segmentos, o nome que eu escolhi, tá? Agora eu vou lá no main, copio e jogo esse circuito aqui, tá? Joguei o circuito aqui e no main eu vou apagar, tá? Então não vai estar mais no main esse circuito aqui, deixa eu apagar esse circuito aqui do main, vou continuar com quatro entradas, tá? Vou continuar aqui, deixa eu apagar. Tudo isso daqui, bastante coisinha para apagar, deixa eu ir apagando aqui, selecionar, apagar, ok, ok, Dá um trabalhinho para fazer, dá um trabalhinho para apagar também, deixa eu apagar essas linhas aqui no main. Então as entradas são a 0, a 1, a 2, a 3 e a 4, eu vou ter um display de set segmentos, aqui, toda essa parte, toda essa fiação aqui eu estou jogando fora. Então eu vou transformar o meu circuito num subcircuito. Então, lá, aqui eu vou ter os 4 bits de entrada, que eu vou chamar de A0. Qual que é o bit menos significativo? O bit menos significativo é o da direita, então eu vou chamar esse aqui de A0. Opa, A0 já existe, né? Então esse aqui eu vou chamar de A3. Então, vamos só, mudando aqui, A0, A1, A2 e A3. Então, deixa eu ver o meu layout, A0, A1, A2 e A3. E ao invés de eu mandar para o display de set segmentos, eu mando para, eu mando aqui para um output. Então, já está tudo organizadinho aqui. 1, 2, 3. Aqui vai ter os meus outputs. Esse aqui vai ser o C0. Deixa eu ver se não vai ficar muito apertado aqui. Deixa eu dar um espacinho melhor aqui. Eu vou ter 7 segmentos, né? Deixa eu só apagar uma saída para cada segmento. Então, vai ser saída 1, saída 2, saída 3, saída 4, saída 5, saída 6 e saída 7. Então, cada um aqui vai ser, vou colocar aqui, location west, ok? Vou chamar aqui de, deixa eu dar nome aos dois. Segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4, segmento 5, segmento 6 e segmento 7. Então, são 7 segmentos. O 1, eu conecto no 1. O 2, eu conecto no segmento 2. 3, 4, 5, 6 e 7. E está pronto o meu circuito. Vamos ver se o layout dele ficou legal. Layout dele aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está perfeito. Então, fiz o meu circuito, conversor. E lá no main, o que eu tenho que fazer? No main, eu tenho que pegar a minha entrada, né? A minha entrada aqui. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4. Aí, eu vou pegar o meu circuito, que está aqui. 1, 2. Olha que coisa legal que ficou. E aí, eu vou conectar. Segmento 1. Vem no 1. Segmento 2. Vem no 2. Opa, tem que caprichar um pouquinho mais, né? Faz coisa. Segmento 2 vem aqui. Puxar um pouquinho para baixo aqui. Segmento 3. É o terceiro segmento. Já vou colocando, já vai acendendo as luzinhas no lugar certo. Segmento 4. Aí, segmento 5. Vou começar do 7. Segmento 7. É aqui. Segmento 6. Segmento 6. É aqui. Ok. E segmento 5. Eu conecto aqui no... Na posição 5. Está aqui o meu circuitinho. Belezinha. Legal? Aí, eu coloco o número que eu quero. É o 0, o 1, o 3, o 2, tá? O 6, o 4, o 5, o 7. Aqui, o 8. Aqui, o 9. E acabou. Os outros, eu não me importo. Números maiores, eu não me importo. Então, só transformei o meu circuito, o meu conversor, num sub-circuito. Tá? Então, fica a dica aí. Se eu fiz o circuito e converteu num sub-circuito. E aí, eu vou fazer o circuito e converteu num sub-circuito. Obrigado.